Bom dia aos internautas do portal O Povo Online e do blog do Eleomar. Bom, ao longo do dia, ao longo dessa sexta-feira, nós vamos repercutir a decisão do Ministério da Educação de rever, de redefinir os conceitos de correção, os parâmetros de correção da redação do Enem. O Enem que nos últimos anos tem sido alvo de recorrentes controvérsias, de recorrentes polêmicas, em especial na prova de redação, que sempre suscita questionamentos daqueles candidatos que não ficam satisfeitos com as notas. Então o MEC anunciou ontem que vai adotar critérios mais rígidos para a correção dessas redações e aí, naturalmente, isso vai causar uma grande polêmica entre os professores, entre as escolas e, naturalmente, entre os alunos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio. Além disso, nós vamos também tratar, ao longo do dia, dos vetos ao Código Florestal. A Dilma deve se reunir hoje com parlamentares para apresentar os pontos que ela irá vetar na proposta aprovada pelo Congresso Nacional. E amanhã nós estaremos saindo com uma matéria na Editoria de Política, mostrando como o cidadão deve fazer para solicitar uma informação a um órgão público. Essa prerrogativa está estabelecida na nova Lei Geral de Acesso à Informação, que foi sancionada recentemente pela Presidente Dilma e que permite a todo e qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadã brasileira, acessar informações públicas dos órgãos do Estado, dos órgãos da União, do Estado e do Município. Então esses são alguns dos nossos temas que nós vamos tratar hoje. Um bom dia a todos e um bom fim de semana. Até segunda-feira.